Só com o cupom FBUTEC você ganha até 100 reais de bônus para apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Sobre ex-jogadores, cara, eu vi algumas declarações suas. Na verdade, você tem uma certa resistência aos ex-jogadores no meio esportivo ou não? Você curte comentaristas ex-jogadores ou você acha que talvez eles tomam o espaço de quem tem o diploma, por exemplo? Eu acho que é injusto. Só. Você quer ser... Eu não posso ser mais jogador? Você não ia ser. Então a minha carreira terminou aqui. Para eu entrar numa outra carreira, eu tenho que tomar conhecimento dela. Tenho que aprender. Tenho que estudar para eu poder ganhar um diploma. O cara não é jornalista. E toma o lugar de um jornalista. O jornalista cursou uma faculdade, gastou dinheiro. O cara que sai de uma profissão aos 40, 50 anos, 30 anos e entra numa outra profissão que ele não sabe nem o que falar. Eu acho injusto, só. Você quer ser comentarista, jogador que quer ser comentarista? Faça uma faculdade de jornalista. O Marcelinho Carioca é jornalista. Tem algum que você gosta, assim, que você prefere? Eu prefiro o ex-jogador. É. O Caio. Caio Ribeiro. Caio Ribeiro. Cara ponderado, São Paulino, evidente. Mas... É um cara que eu acho bem ponderado. É um cara que eu acho 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 que eu